Oi pessoalinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou falar de filmes bons que ninguém fala, que não tem tanta repercussão, que não tem tanta divulgação quanto outros filmes que também são bons, mas que estão aí na propagação, estão aí na repercussão. Não vá pulando o vídeo, porque esse é bem diferente do vídeo que eu fiz sobre séries boas que ninguém fala, tá bom? Então assim, essa vai ser só de filmes, vai ser filme de comédia, vai ser filme de suspense, vai ser filme romântico, então assim, vai ser uma mistura de filmes que eu vou trazer pra vocês, que eu tenho certeza, né, que algum desses você nunca ouviu falar. E é isso, então se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se é novo por aqui e ativar o sininho pra ficar gado nos próximos vídeos e me siga no Instagram, que tá passando aqui embaixo, tá bom? Vamos deixar de enrolação logo no início do vídeo e vamos para o vídeo. O primeiro filme que eu trouxe, ele é de comédia e tem como título Toque, Toque. Esse filme fala, né, de seis pessoas que têm algum tipo de toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e todos eles, né, se reúnem ao consultório que estão esperando o doutor chegar pra ser consultado e tudo mais, e eles ficam lá, né, dentro de uma sala de espera e cada um tem um toque. E juntando, né, todos esses toques, eles começam a conversar, começam a zoar mesmo um ao outro e aí, ao longo dos filmes, eles começam a se ajudar. E aí, esse filme é muito engraçado, minha gente, ele é muito engraçado mesmo. Eu morri de rir com esse filme, vi ele umas três vezes, porque ele sempre passa a estar ligado com uma missão, mesmo que seja engraçado, passa uma lição, e eu recomendo muito que vocês vejam esse filme. O outro filme que eu trouxe pra vocês, ele é de suspense, e eu assisti ele recentemente, eu adorei ele, que se chama Pássaro do Oriente. A história se passa em Tóquio, no ano de 1989, e conta a história de uma tradutora que trabalha numa empresa, né, de tradução, chamada Lucy. E ela se mudou lá pra Tóquio, pra fugir do seu passado, né, o que aconteceu com o seu passado, que ela fugiu e ela foi pra esse lugar bem longe da sua família, e aconteceu uma coisa bem bizarra com ela, e só você vendo o filme que você vai saber, porque aqui é sem spoiler. Depois de um tempo, né, do filme rolando, ela conhece um rapaz, um cara, que se chama Chase. E ele é fotógrafo, ele gosta de fotografar muito, e tem uma história, né, por trás, e que o filme vai revelar a vocês. Depois de um tempo, né, conversando, eles começam a namorar, e chega uma menina no grupo dela, né, de amigos, que se torna a melhor amiga dela também, e aí, depois, ela desaparece. Porém, né, a história tem o foco de mostrar o que aconteceu com a amiga dela, que desapareceu. E a investigação aponta que Lucy é a principal suspeita, mas a história diz ao contrário. Então é isso, minha gente, esse filme, ele é muito, muito bom, ele é baseado em um livro, não sei o nome, mas ele é baseado em um livro, e ele traz uma história que tem uma reviravolta muito grande, e é fantástica, fantástica mesmo. Recomendo que vocês assistam também essa. Outro filme que eu trouxe a vocês, que também é de suspense, ele, eu acho que deve ser um pouco conhecido, né, alguém já deve ter ouvido falar, que é O Limite da Traição. Que filme, meus amigos, que filme. Esse filme conta, né, a história de uma mulher que ela divorciou do marido por causa de uma traição, e aí ela ficou mal e tudo mais. E com a ajuda da sua melhor amiga, Sarah, ela consegue, né, ficar melhor, ela consegue seguir em frente com isso, e ela começa a conhecer um cara, né, ele é mais novo que ela, por volta de uns 50, ele por volta dos 30, mas começou a namorar, começou a ter um relacionamento e tudo mais. Esse cara trata ela super bem no início, quando se casa também no início do casamento, trata super bem, mas do nada começa a mudar. Muda muito, muito, minha gente, tipo, principalmente ele, né, com ela, e vocês vão ver o que ele faz com ela. E esse filme tem uma reviravolta do caramba. Minha gente, que reviravolta. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei assim, ó, de boca aberta, do quanto, do quanto, esse filme é doido, e tipo, a pessoa, quando chega no final, a pessoa fica tipo, nossa, cara, tô entendendo. A pessoa entende tudo no final, entendeu? E esse filme é muito bom, minha gente. Ele ficou em terceiro, mas eu acho que ele fica aí numa competição muito grande com o primeiro. Mas eu coloco essa ordem, mas não tem nada a ver se é melhor ou pior pra mim não, tá bom? O quarto filme que eu trouxe a vocês é de comédia, é A Família do Bagulho. Esse filme é muito engraçado, minha gente, muito engraçado mesmo. Conta a história de um traficante que ele é mandado para um médico, né, que o chefe dele mandou ir, pra trazer uma carga de maconha pra onde ele morava. E para melhorar suas chances de passar pela fronteira, ele chama uma stripper e dois adolescentes, né, que moram num local onde ele morava, pra acompanhar ele, né, pra ele fingir que aquilo era uma família. Eles vão num trailer, aí conhecem outra família, e aí acontece um bocado de coisa. E esse filme é muito engraçado, minha gente. Então, assim, assistam porque uma das atrizes, né, Jennifer, aquela de Friends, que faz Rachel. Então, assim, ela é maravilhosa, então super recomendo esse filme. E esse é muito engraçado e dá pra assistir em família, tá bom? Outro filme que eu amei quando eu vi e me identifiquei demais foi Felicidade por um Fio. Eu acho que também vocês já ouviram falar sobre esse filme, mas esse filme eu não vi tanta repercussão. Por isso que eu trouxe ele, porque ele é bom e porque ele não teve tanta repercussão em relação a outros filmes. Ele toca em um assunto muito sério e bem importante pra nossa sociedade. Principalmente com aquelas pessoas que estão na fase de transição do cabelo, que querem ter seu cabelo natural, mas que ainda sofrem preconceito. Eu sofro preconceito. Então, assim, todas deveriam ver esse filme porque é muito importante. Todos, todos. E esse filme conta a história de uma mulher que ela é bem sucedida na área de publicidade, né. Ela trabalha em uma empresa de publicidade e ela é muito sucedida. Ela tem um namorado ótimo e ela tem uma rotina super organizada. E um dia, né, ela fica bêbada e decide raspar o seu cabelo. Porque ela sente a necessidade de aceitar o seu cabelo, né. Superando traumas que vem desde a infância com a mãe dela, pela sociedade. Então, assim, ela ficou muito, muito presa ao seu cabelo, né. Ela alisava ele. Todo esse assunto que a gente já conhece. Quem é cacheada, quem é crespa, quem é ondulada sabe. E é isso, né. E tem uma parte da cena desse filme que mostra a menina pequena já. Ela, né, pequena, numa piscina. Ela tava, antes de entrar na piscina, com o cabelo liso. Ela tava com o cabelo na chapinha, com escova. E quando ela entra na piscina, né, com água, sai, né, cai. Então, as pessoas começaram a rir e a mãe dela ficou desesperada. Então, assim, tem realidade nisso. Porque acontece comigo, né. Aconteceu comigo, algumas vezes, né. Quando criança, eu, né, tinha isso comigo. De não querer ficar com ele solto. E, enfim, uma observação, né. Lendo alguns sites de crítica. Eu peguei esse comentário, né. O filme diz que... O gênero do filme diz que ele é romântico. Mas, não é primordialmente entre um homem e uma mulher. Mas, entre ela e ela mesma. É incrível esse filme. Ele tem recomendo muito que vocês vejam. E ele vai ser a última indicação de filme. Eu trouxe cinco filmes para vocês. Escolher ele, ver no final de semana. Então, escolha um. E venha, né, me contar sobre ele. O que você achou do filme. Pra gente discutir, né. Que é muito importante. Então, se você gostou do vídeo. Não esquece de deixar o like, tá bom. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus familiares. Compartilhe com geral esse vídeo. Porque esse vídeo, eu sei que ficou legal. Eu sei que tem muita, muita recomendação boa. Que eu sei que vocês vão amar. E me sigam no Instagram. Que tá passando aqui embaixo também, tá bom. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.